Janga da Lá Alegria num mar azul de euforia E a dor de repente que transforma Tanta gente faz a gente de repente Como a dor em lutas contra a flor Ninguém sai vencedor Eu vou vivendo meio calmamente Talvez um dia eu morra de repente Eu vou andando um tanto desconfiado Até um pouco atrapalhado Mas vivendo assim Janga da Lá Vou eu Janga da Lá Vou eu No mar azul a minha vela se perdeu No mar azul a minha vela se perdeu Janga da Lá Vou eu Janga da Lá Vou eu No mar azul a minha vela se perdeu No mar azul a minha vela se perdeu Mas se perdeu foi entre riscos De alegria num mar azul, de euforia e a dor De repente que transforma tanta gente, faz a gente de repente Como a dor em lutas contra a flor, ninguém sai vencedor Eu vou vivendo meio calmamente, talvez um dia eu morra de repente Eu vou andando um tanto desconfiado, até um pouco atrapalhado Jamada lá vou eu, jamada lá vou eu No mar azul a minha vela se perdeu, no mar No mar azul a minha vela se perdeu, mas se perdeu foi entre risos De alegria num mar azul, de euforia e a dor De repente que transforma tanta gente, faz a gente de repente Como a dor em lutas contra a flor, ninguém sai vencedor Eu vou vivendo meio calmamente, talvez um dia eu morra de repente Eu vou andando um tanto desconfiado, até um pouco atrapalhado Mas vivendo assim... Jamada lá vou eu, jamada lá vou eu No mar azul a minha vela se perdeu, no mar No mar azul a minha vela se perdeu Janga da lá vou eu, jamada lá vou eu No mar azul a minha vela se perdeu, no mar No mar azul a minha vela se perdeu Janga da lá vou eu, janga da lá vou eu No mar a sua minha vela se perdeu, no mar No mar a sua minha vela se perdeu Janga da lá vou eu, janga da lá vou eu No mar a sua minha vela se perdeu, no mar No mar a sua minha vela se perdeu, janga da lá vou eu